Marcelo José do Cavalho Esse é o canal Se inscrevam no canal Deixem seu like Com aquele comentário esquerdo Se inscrevam no canal Deixem seu like Com aquele comentário esquerdo Pesou o rolê Grupo de propósito É o hit do momento Vamos lá! Então demorou Pra gente perceber Que não era pra mim E nem eu pra você Nada foi me clamar Na hora do lado Mas ficou de cara fria Quando foi no meu pagode Aí pensou, olhei Tá de brincadeira Tirou a minha fara Revolou minha cerveja Os amigos me chamando Pra sair Você não deixa Você não me perdeu Porque sem beijamal E na cama Você nunca foi ruim Mas se quer saber Vou te mandar real Você perdeu Com o padeiro Por tanta E eu tava aqui Eu quero me perder Porque sem beijamal E na cama Você nunca foi ruim Mas se quer saber Vou te mandar real Você perdeu Com o padeiro Por tanta E eu tava aqui Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Eu tenho a mão na vida Pra tirar Me dirigir Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Eu tenho a mão na vida Pra tirar Me dirigir Então demorou Pra gente perceber Que não era pra mim E nem é pra você Era pra reclamar Na hora do lado Mas ficou de cara feia Quando foi no meu pagode Aí pegou o galê Tá de brincadeira Tirou a minha fala Revolou minha cerveja Meus amigos me chamando Pra sair Você não deixa Você não me perdeu Porque sem beijamal E na cama Você nunca foi ruim Mas se quer saber Vou te mandar real Teu peguei Com o padeiro Com o tatai E o cavaquei Teu peguei Eu tenho a mão na vida Porque sem beijamal E na cama Você nunca foi ruim Mas se quer saber Vou te mandar real Teu peguei Com o padeiro Com o tatai E o cavaquei Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Não tem a mão na vida Pra tirar Me dirigir Quer disputar Com o pagode Quer disputar Se inscreva no canal Deixa aquele like O seu comentário esperto É muito importante pra mim Valeu? Grupo de propósito Você não me perdeu Porque sem beijamal E na cama Você nunca foi ruim Mas se quer saber Vou te mandar real Você nunca foi Você nunca foi Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Não tem a mão na vida Pra tirar Me dirigir Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Quer disputar Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Não tem a mão na vida Pra tirar Me dirigir Quer disputar Com o pagode Quer disputar Com o pagode Não tem a mão na vida Pra tirar Ele de mim E aí